Minha mãe me colocou no teatro, aí eu fiz teatro musical, fiz Mediária Domada, assim. Que legal, né? E aí depois comecei na parte do cinema. Ah, e eu lembro de você no Mediária Domada. Eu tinha cabelão. Tinha. Foi lá que vocês se conheceram, olha aí, olha só. Será? Eu botei só a pulga aqui, eu não sei de nada. É porque eu ia assistir uns amigos, mas eu lembro de você lá, tipo, fazendo agora, assim. Mas eu não sei se foi lá que a gente conheceu. Eu acho que foi na escola, talvez. Na escola do... Elas estudaram na mesma sala e elas não estão lembrando, gente. Aqui é uma coisa linda. O que eu mais lembro de você é que você aprendeu a falar inglês porque você conversava com a parede. Você lembra disso? Lembro. Você contou essa história lá no Promont. Você conversava com a parede? Não, pera, agora eu buguei, agora eu buguei. Falei, desculpa. Mano, é que quando eu fui morar fora... Eu imaginei ela na parede, assim, conversando. Não, the book's on the table, yes, yes. I'm okay, of course. O que aconteceu foi assim, gente, é... Quando eu fui morar fora, eu ganhei uma bolsa de estudos. E eu ganhei uma bolsa de estudos e eles perguntaram pra mim se eu sabia falar inglês, que eu só ia ganhar se eu soubesse. Eu falei, já, eu sei falar inglês. Já, já, claro. Aí, eu, tipo, assim, fazia aula particular de conversação porque eu sou uma pessoa que eu aprendo conversando. Eu tenho memória auditiva. Eu tenho um pouco visual, mas, assim, muito mais auditiva. Então, é assim que funciona pra mim. Eu ficar escrevendo não funciona. Aí, mano, as minhas aulas eram no Starbucks, assim, eu ficava conversando. Só que em casa, quem ia conversar comigo? Você vê, né? Tinha uma aula tomando um cafezinho ali, uma moca branca, um crapo caputinho. É, a minha professora fazia eu ir lá pedir, essas coisas. Aí, tipo, mano, em casa com quem que eu ia conversar? Aí, eu comecei a, tipo, fingir que era entrevista. Até hoje, eu não canto no banho, gente. Eu faço entrevista. Eu me ouvir, mexo, chego e falo, você tá falando com quem? E eu, tipo, eu e eu. Não, because I, I see, é... E daí, eu imaginava a resposta. E, gente, por incrível que pareça, meu inglês evoluiu horrível. Porque hoje ela é fluente, né, cara? É, hoje eu sou o seu também. É, aí eu cheguei lá e eu aprendi sotaque, eu aprendi gíria, mas foi assim que eu aprendi inglês. Que loucura, cara. Muito doido, né? Que doideira. É, isso aí é só para as pessoas doidas da cabeça, tá? São técnicas diferentes. Mas isso foi o que mais me marcou em você, assim. Ela fala inglês e inglês. A parte da loucura mesmo, né? A parte da loucura. Mas ela deve... Era Ana, parede inglês. Pronto, eu combo. Você é tudo também, porque ela também... Você fala inglês também, não fala? Eu falo inglês. Fala inglês e ela fala mandarim, né? Você fala quantas línguas, aliás? Quatro. Fluente? Fluente não. Quatro? Fluente, só inglês e nossa língua. Meu Deus, com 15 anos, a gente. Inglês? Inglês, português, mandarim e espanhol. Espanhol. Mas você nasceu aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. Solta alguma coisa em mandarim para a gente aí. Nihau. Eu também sou chachanghientchê. Entendi tudo. Achamachami, achamana. Aham, verdade. É o que eu falei? É que meu sotaque é diferente, assim. Não, é uma coisa mais ativa. É, o negócio mais... É mais interior, né? É, interiorzão lá, é. Eu conheço, assim, vagamente, tá? É, não, pois é. Nem eu sei o que eu falei. Mas só para a gente saber a tradução aqui que você falou. Falei... É bom, a legendinha aqui embaixo para a galera, aqui, ó. Por gentileza. Eu falei, oi, gente, meu nome é Isabela Pio Chang. É que o meu nome, meu nome, não é o meu nome em mandarim, né? Eles pegam características suas pra fazer seu nome. Ah, é? Sério? Legal, cara. Gente, ela é cultura também. Vocês estão achando que o Policast é só fofoca? Eu tô impressionado, tô impressionado.